Oi, amores! Tudo bem? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você gosta de vídeo de dicas, de resenha de produtos de beleza, eu tenho certeza que você vai gostar muito daqui. Então, desde já, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para sempre receber em primeira mão toda a novidade que eu trago por aqui. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer a resenha de um produto que eu gosto muito, gente, que eu já uso há muitos anos e dá sempre aquele up no meu cabelo. Eu deixo meu cabelo lindo toda vez que eu uso. Então, por isso, eu decidi vir aqui compartilhar ele com vocês. Espero muito que vocês gostem da resenha de hoje e vamos a essa maravilha que vai deixar o cabelo de vocês simplesmente lindo. E a resenha de hoje, pessoal, vai ser essa maravilha aqui da Forever Lease. Eu sou completamente apaixonada, que ela é a Cauter Restore, que é uma cauterização, né? Que eu digo que é como se fosse uma profissional de salão, gente, porque o efeito que ela dá no cabelo e o melhor de tudo. Você mesmo pode fazer no seu cabelo, vai deixar o seu cabelo lindo e o melhor, sem gastar quase nada, gente. Porque um potinho desse, eu gastei em média R$50,00 e olha, dura muito, muito mesmo, gente. Então, é um investimento aí que você vai estar fazendo para o seu cabelo. E como que eu uso, né, pessoal, essa maravilha no meu cabelo? Eu começo, primeiramente, né, lavando bem com o shampoo que eu tiver aqui em casa mesmo, tá? Eu sempre dou prioridade para um shampoo que vai ser mais transparente, que vai dar uma limpeza melhor aos meus fios, tá bom? E aí, na sequência, depois com o cabelo úmido, eu vou passar, né, a cauterização no meu cabelo. Eu, geralmente, vou passando, enluvando bem os meus fios, tá? Passo com bastante cuidado, vou passando por todo o meu cabelo, passo uma quantidade bem razoável, tá, para o meu cabelo. E aí, eu vou deixar agindo, tá, esse produtinho por aproximadamente 5 minutinhos, tá? Que é o que a marca recomenda. Porém, eu já testei de várias formas, como eu disse para vocês, eu já uso esse produto há muitos anos, então, eu já sei que no meu cabelo dá super certo, ele não pesa nos meus fios. Então, tem vezes que eu deixo até uns 10 minutinhos, tá, quando eu estou com um tempinho maior, e aí o resultado é ainda melhor, tá, gente? Mas quem não tiver tempo, deixar 5 minutinhos já é o suficiente, que é, inclusive, o que a marca recomenda. Aí, depois, pessoal, que eu já deixei agindo, né, por aproximadamente de 5 a 10 minutinhos, tá, depende muito do dia, é, do meu tempo. Então, com um tempinho maior, eu deixo 10 minutinhos, tá, e como eu disse, não pesa nos meus fios. Aí, eu vou no meu chuveiro, enxago bem, tiro todo o excesso do produto. E depois disso, eu venho com o secador, tá, porque esse produto, ele é termoativado. Então, pra você ter o resultado 100% dele, tá, a marca pede pra que você ative com fonte de calor. Então, aí, você vai vir, né, com o secador, vai secar bem o seu cabelo, ou escova secadora também, né, porque vai dar um efeito ainda melhor, porque ela vai fazer uma escova, né, no seu cabelo. Mas, gente, o cabelo fica tão baixinho, tão fácil de ser seco, né, que nem precisa de escova secadora, tá? O jatinho mesmo do secador, já deixa ele super lisinho. E depois, pra finalizar a cauterização, é necessário que venha com a chapinha, tá, e vai passando mecha-mecha. Eu, geralmente, passo mecha-mecha e vou passando, assim, a chapinha, gente, e passo umas 3, 4, até 5 vezes por mechinha, tá? Pra dar um efeito melhor. E o cabelo, gente, fica desmaiado, assim, super lisinho. Ó, como vocês podem ver, o meu cabelo tá super lisinho, tá super brilhoso, gente, tá super macio, e fica um liso, assim, ó, muito bonito. É um liso natural, não é aquele liso escorrido, aquele liso que não fica bonito. É um liso encorpado, né, que eu sempre falo pra vocês o tanto que eu gosto. Quando eu uso um produto que deixa o meu cabelo liso, deixa ele bem baixinho, super domado, e não deixa aquele liso feio, deixa um liso que fica com um aspecto bem natural, que é o que eu gosto. E quando que é o momento, gente, de usar essa belezinha aqui nos nossos cabelos? Como eu disse pra vocês, né, ele é uma etapa de cauterização, tá? Ele não entra no meu cronograma capilar. Ele é um produto que eu uso, assim, em média uma vez no mês, no máximo a cada 15 dias, tá? Eu não abuso desse produtinho, apesar dele ser maravilhoso, deixar o cabelo lindo, espetacular, ele é um produto que é pra ser usado quando o cabelo tá precisando dar aquele up, né? Ele tá, ou você acabou de fazer uma tintura, você fez algum produto químico no seu cabelo, ele tá precisando de uma reconstrução bem potente, ele tá precisando ser recuperado, aí é nesse momento que você vai usar essa belezinha, tá, gente? Não é bom abusar dele, tá? Não é pra usar toda semana, não é pra usar todos os dias, ele não é uma hidratação comum, né, que você faz no seu cronograma. Ele é um up que você vai dar no seu cabelo, então eu aconselho a utilizar uma vez no mês, tá? Pegar aquele dia que você ou pintou o cabelo, ou o final do mês que você já sabe que, né, fez algumas coisinhas no cabelo durante o mês e quer dar aquele recuperado no seu cabelo, ou depois que você faz as luzes, quem faz luzes no cabelo, aí é nesse momento que você vai usar essa belezinha aqui. Ou, pra quem, né, não quiser ter dúvida, inclui ele, pelo menos, vai, final do mês, toda vez, vai e usa ele no seu cabelo, que com certeza você vai manter o seu cabelo sempre muito bonito, recuperado e muito bem cuidado. Pessoal, e ele tem um cheirinho tão gostoso que eu particularmente sou apaixonada, é um cheirinho muito suave, muito gostoso, que deixa o cabelo assim, ó, com um brilho também, gente, ó, fora do comum. Deixa eu mostrar pra vocês, olha o brilho que tá o meu cabelo, gente. E ele dá esse efeito, tá, quando a gente sela com a chapinha, tá bom? Ele realmente tem que ser usado dessa forma, tá? A marca fala que pra ter um efeito melhor, né, desse produto, tem que realmente selar com a chapinha. E ele fica, ó, gente, 100% sem frizz. E a escova, depois que eu passo ele, né, dura por dia, gente, meu cabelo fica assim, super lindo, por pelo menos três dias, tá? É que mais do que isso, eu não consigo ficar sem lavar o meu cabelo. Por mais que ele não é oleoso, né? Mas, mesmo assim, pra quem conseguir ficar com mais tempo de escova, o cabelo vai ficar lindo demais, gente. Eu até aconselho, né, eu uso touca de cetim, tá, gente, pra dormir, porque eu tenho um cabelinho muito fino. E se eu dormir com ele, assim, ó, solto, ele vai acordar todo embaraçado. Então, até uma dica aí pra quem gosta de fazer escova, dormir com o cabelo, né, e acordar com ele sempre lindo, sem ter muito trabalho, usa uma touca de cetim, gente. Que vai ser a melhor coisa, que com certeza você vai tá comprando aí pro seu cabelo. E é super baratinho, e vai fazer você todo dia acordar com os cabelos lindos. Principalmente quando você fizer um cuidado maior, assim, com o cabelo, ele vai ficar mais tempo ainda no seu cabelo, né, porque você vai acordar todo dia com o cabelo já lindíssimo. Eu vou mostrar pra vocês, pessoal, agora a consistência dele, tá? Ele é uma máscara, ó, que ele é super levinho, o seu cabelo vai absorver muito fácil. Meu cabelo, quando eu passo ele, né, como eu disse pra vocês, eu não passo sempre, né, eu passo uma vez no mês. E quando eu sinto que ele tá super precisando de uma reconstrução. E aí, como que eu sinto, né, gente? Meu cabelo, ele suga esse produto, né? Porque ele tá sempre precisando quando eu vou usar ele, né? Por isso que eu aconselho a fazer a etapa de cauterização uma vez no mês. Tá dependendo do cabelo, se você já tem o hábito de cuidar dele, é o suficiente, tá bom, gente? Quem tem o cabelo um pouquinho mais fragilizado, de 15 em 15 dias, também vai dar super certo. E aí, quando você tá passando, né, ele no cabelo, parece que vai pesar, tá? Eu sou uma pessoa que tenho trauma de produtos pesar no cabelo, gente. Por isso que a primeira coisa que eu sempre testo, e que eu sempre friso quando eu trago resenha aqui no cabelo, é se vai ter, se ele realmente pesou nos fios ou não. É uma das primeiras coisas que eu sempre falo aqui na resenha, porque vai ser alguém que tá me assistindo também tem esse trauma, como eu tenho, gente. Porque meu cabelo é muito fininho. E dependendo do produto, e dependendo da hidratação que eu tô fazendo, ou da linha que eu tô usando, tem que tomar cuidado. E esse daqui, gente, por mais que pareça que vai pesar, não pesa nos fios. Eu falo isso com toda precisão, gente, porque eu já uso há muito tempo, e graças a Deus essa linha não pesa nos meus fios, de forma nenhuma. E agora também, pessoal, vou dar uma diquinha aqui, ó, diquinha de amiga. Lembrando que cada cabelo vai ter uma reação diferente, tá? A esse produtinho. Mas eu vou falar da minha experiência, tá? Usando ele. Como eu disse pra vocês, eu já uso ele há muitos anos, tá? A marca diz que tem que selar com a chapinha, que tem que usar o secador, pra ter o melhor efeito. E realmente, eu vou falar que é com precisão isso, tá, gente? Tem que selar pra ter o melhor resultado. Porém, eu já testei muitas vezes, gente, antes de trazer o resenho aqui pra vocês, como eu disse, eu uso ele há anos, tá? Não é um produto que eu comecei a usar agora. E eu já também usei, e deixei o meu cabelo secando naturalmente, e ele também fica lindo, tá, gente? Eu vou falar do meu cabelo, tá? Por mais que, lógico, secando com o secador, eu vou ter um efeito muito melhor. Mas, eu também já testei, passei ele, usei, deixei a hidratação há 5, 10 minutinhos no meu cabelo, lavei, enxaguei, e deixei secando naturalmente. E o meu cabelo fica lindo também dessa forma, tá, gente? Então, até uma dica aí pra quem quer usar, e não quer usar a chapinha, não quer usar o secador, lembrando que usando a chapinha e o secador, o resultado vai ser muito melhor do que não usando, tá? Mas, pra quem também quiser usar, também dá super certo, também vai deixar o cabelo muito bonito. Inclusive, quem usar dessa forma, vem depois aqui comentar pra mim o que achou, que eu tenho certeza que vai gostar também. No meu cabelo, né? Como eu disse, cada cabelo reage de uma forma, no meu dá super certo também. Então, essa, pessoal, foi a minha diquinha de hoje. Pra quem estiver buscando, né, uma cauterização pro cabelo, que você vai conseguir deixar o cabelo lindo, com apenas um produto, né, ele é todas as etapas no único produto, que você tá procurando algo pra deixar o seu cabelo ainda mais lindo, recuperado, e vai conseguir ter um efeito de salão em casa, cuidar do seu cabelo, deixar ele lindo, e sem ter muito trabalho, né, porque a nossa vida é super corrida. Se você tá buscando esse tipo de produto, eu tenho certeza que você vai amar demais essa cauterização da Forever Lease. Eu super indico pra vocês. Ela tem um preço acessível, é fácil de ser encontrada, é fácil de usar, é fácil de incluir aí nos seus cuidados com o cabelo. Como eu disse pra vocês, ela é uma linha pra você usar de 15 em 15 dias, ou uma vez no mês. Então, é super fácil de incluir aí na sua rotina de cuidados com o cabelo. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender, que ele vai deixar o seu cabelo ainda mais lindo, super bem cuidado. E o melhor de tudo, né, não precisa gastar horrores pra ter o cabelo super bonito. Então, se é isso que você busca, com certeza você vai amar demais essa linha. Então, essa foi a minha diquinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, que é super importante pra mim. E também ativar o sininho pra sempre receber em primeira mão toda a novidade que eu trago por aqui. E se você já usou essa linha no seu cabelo, comente aqui pra mim, me conte o que você achou utilizando ela, que eu vou amar saber. E se você tem alguma outra linha de cauterização, ou alguma linha de hidratação que você goste muito, comente aqui também, que vai ser um prazer conhecer sua linha favorita. Um super beijo, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí